Como é que eu vou viver sem querer, sem saber, sem motivos pra sonhar, sem prazer, acordar Me diz como eu vou ficar quando olhar ao redor, ver que tudo se perdeu Quero de volta o que já era meu Me diz por que você levou todas as coisas que me deu Até o céu se apagou Acho que o sol também é seu E a luz do ar e o mar azul O vento assoprar Como é que eu vou viver sem querer, sem saber, sem motivos pra sonhar, sem prazer, acordar Me diz como eu vou ficar quando olhar ao redor, ver que tudo se perdeu Quero de volta o que já era meu O que já era meu Me diz por que você levou todas as coisas que me deu Até o céu se apagou Acho que o sol também é seu E a luz do ar e o mar azul O vento assoprar Como é que eu vou viver sem querer, sem saber, sem motivos pra sonhar, sem prazer, acordar Me diz como eu vou ficar quando olhar ao redor, ver que tudo se perdeu Quero de volta o que já era meu Como é que eu vou viver sem querer, sem saber, sem motivos pra sonhar, sem prazer, acordar Me diz como eu vou ficar quando olhar ao redor, ver que tudo se perdeu Quero de volta o que já era meu O que já era meu O que já era meu